Oi gente, Gabi e Chabal, o vídeo começou e hoje eu abri o mundo agora, agorinha É sério, vocês viram eu abri no mundo agora Eu não mexi em nada, não tô brincando, eu não mexi em nada E hoje eu decidi gravar com vocês Então, bora Hoje eu tô querendo, sei lá, fazer uma coisinha aqui Tipo aumentar a casa Consegui já umas ferrinho Então, hoje é o dia da mineração O dia da mineração é o dia que eu vou minerar antes de tudo Não, tô brincando, gente O dia da mineração é o dia que esse episódio vai ser focado em mineração Eu tô escutando Tá sampa, hein Oi, o que eu vou ficar vendo aqui? Pessoal, vai vir uma música horrível porque eu não sei de Itavídeo Então, prepare seu ouvido Deixa eu desbloquear aqui Eu não tô conseguindo controlar ele Só pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro Mas eu não consigo mudar a tela Pera aí Erros técnicos Ótimo Agora eu não consigo apertar no meu próprio vídeo Obrigado, jogo Meu amor de Deus Tem que sair aqui Pelo menos tentar, não é? Gente, eu tô entrando aqui no mundo de novo Deu uma bugada Cês viram que eu não conseguia nem negociar o jogo Então, gente, eu voltei aqui Parou de negociar Pegar esse ferrinho Espero que cês tão vendo o ferrinho Que eu tô vendo o ferrinho Tá muito escuro aqui, velho Tá muito escuro aqui, velho Não tem nem tocha Queria que eu tivesse tocha Subi aqui Tem que achar uma caverna de verdade, gente Até agora eu não achei caverna nenhuma E eu odeio caverna Sem saída Parece muito grande Outros Eu não consigo Pronto Ah, não, velho Bora Ah Odeio, mãe Vai escurecer Vai vir mostro Eles vão me matar Corre Vocês tão pensando Vocês não perceberam Mas a minha mão tá dourada A minha mãozinha Ela tá dourada Porque eu vou mostrar A skin que eu estou usando pra vocês É muito bonitinha, velho Eu usei um skin de gradeador Que batalha Mesmo que eu sou muito ruim Em batalhar Em derrotar creepers Mas tá dourado É tudo ótimo Não reclama Vou pegar o ferro Vou esquentar Eu reclamo Eu só tenho um, velho Eu só tenho um Vou deixar esquentando Eu vou acordar E vai estar fogo na casa Não, tô brincando Manifest não dá pra botar fogo na casa não Mas eu queria que vocês Um ferro não dá pra fazer nada Só dá pra fazer uma pá Eu não vou fazer pá Eu preciso de ferro Um buraco safado, viu Eu não sei nem porque eu botei esse buraco Eu nasci no pior lugar desse mundo Tá bem Vamos procurar uma caverna Não tem água Parece muito ar Só que uma caverna Tem carvão Nossa, deu uma boa cagada, viu O que é isso? Aranha Sai Vamos ver aqui Sai Sai Ah, não, criminal, criminal Criminal Não, não, não Não tem Não morreu Eu não morri Eu não morri Sério, não tem Só tem ferro aqui Eu não queria carvão, velho Pra esquentar os ferros mais rápido Eu vou gastar minhas madeiras Assim Eu não tô achando carvão Uh, tem mais ferro Eu aprendi que não pode Quebrar o que tá em cima não, gente Porque se tiver lava Ferrou Pra todo nós Todo mundo aqui Eu, você Todo mundo vai tá ferrado Deve tá muito escuro o vídeo Puxa Deixa eu pegar A batida Eu preciso de tocha Tem tocha Eu não tenho nada Eu tô ouvindo barulho de esqueleto Tem esqueleto aqui Tem cereja nesse bolo Sério Cadê o carvão desse mundo, hein Parece que destruíram o carvão da existência Ó, tem ferro Então vou reclamar Posso fazer até o FUN7 Preciso de muito ferro Pra fazer o FUN7 Não sei qual é o tanto, galera Mas pode ser 27 Não lembro 36 Realmente não lembro Quanto é a quantidade de ferro Pra fazer o FUN7 inteiro Armadura Capacete De espada E eu também não quero cortar O que é cortar? Vamos, vamos tá aqui nessa outra caverna Que parece que tá muito escura Desculpe, cortar escuro Que eu não estou vendo Que eu estou quebrando Não vem pra mim hoje Eu não tenho Vou voltar pra cima Ótimo, eu me perdi Trouxe Muito ruim Eu não sei onde eu estou Chegou uma luz no fim do túnel Foi a pior ideia que eu já tive da minha vida Tem alguém aí? Ô Cristo Gente, deixa eu pegar uma coisa no criativo Que não dá, velho Não dá Eu sou bugado Então eu vou botar aqui Vamo lá E vou pegar uma tocha Só uma tocha Só uma tocha Só vou usar isso Só preciso de uma tocha Uma tocha Tenho 64 Agora eu vou mudar aqui pro opção Não me julguem, tá? Não dá pra eu ver nada Isso só vai dar uma coisa Não sei o que eu estou vendo Sei que eu deveria conseguir minha tocha Estou no final da caverna Por isso que eu não conseguia sair, viu? Como é que eu ia saber Que eu estava no final dessa caverna E não tem nenhum Eu desci muito Eu sou uma anta Por que eu tinha que descer aqui? Sou muito triste E infeliz Quero comer mais ferro aqui dentro Viu? Eu deixei dois ferros aqui Um ferro aqui Se não tivesse tocha Estaria arrascado O que tem pra cá? É o caminho sem saída Eu tinha um creeper aqui E um esqueleto Quer dizer Eu ouvi um som de esqueleto Só que eu não sei onde ele está Bom Uma ferro Tem mais ferro aqui Eu estou com 12 13 ferros Uh, tem muito ferro Deveria dar uma escavada Deveria dar uma escavada, viu? Isso diz, galera Que você tem que escavar Pra poder achar Muitas coisas interessantes E se eu encontrasse Uma caverna E aí? Se eu encontrasse uma caverna Cavando Eu ia ter sorte Uh, já estou com 20 ferros Com isso dá pra fazer uma espada Uma picareta Uma cabeça Cabeça? Está maluco? É cabeça? Capacete Eu falei muito errado, meu Deus É capacete, gente Fazer um capacete Talvez até dá pra fazer um Um O que você bota na barriga? Armatura Não completa Mas Só Uma parte assim Talvez dá pra poder Esquentar um pouquinho Agora Está muito esforço aqui Agora aqui, gente Vou esquentar meus ferritos Cadê meus ferritos? Ah, está aqui Bota aqui Não quero caravão ainda Ainda Olha, gente Quando eu terminei o último episódio Eu consegui O resto das madeiras que eu tenho Eu fiz Um baú Só que Não sei onde eu boto esse baú Vai ficar aqui em cima mesmo Vai, vai Não vai abrir Eu fiz um baú A toa Vocês não viram então Porque Eu fiz um baú Quando eu estava gravando É sério Não é brincadeira Eu dei um pauso E eu abri o inventário Lá no meu inventário Eu tinha um baú Foi quando eu dei pausa Eu peguei madeira Eu botei Construí um baú Só que eu não mostrei pra vocês Mas foi isso Tem três ferros Dá pra fazer uma espada E uma picareta Sai, porco Você não é bem-vindo Aqui Comida Guardar Por dentro do baú Comida Essas pedras Granito Porta É, gente Ainda estão essas coisas aleatórias Depois pra começar a organizar as coisas Onde nem esquentou o ferro tudo Sabe, eu vou pegar um pouco de tocha Ah, não dá Eu não sabia que não dava Só uma anta mesmo, viu Deixa eu cortar uma árvore Já não dá mais, não é, gente Acabou toda a minha madeira Pra fazer aqui Eu Sou muito burra, velho Tem madeira no meu inventário Eu só poderia Nossa, velho Eu sou muito burra É só usar isso pra fazer uma espada E uma picareta Tão simples Mas aí eu faço o quê? Pego madeira Pra poder fazer um graveto Que tem madeira Até no meu inventário Fazer aqui uma espada Isso, show de bola Um escudo aqui pra me defender Eu não tenho pra fazer uma picareta de ferro Preciso de mais dois ferros Deixa eu botar aqui na skin table O que que é a skin table? Na fornalha? Falando tudo errado hoje Tô falando tudo errado Mas bora aqui Botar aqui na fornalha Enquanto tá esquentando Depois a gente tá com esses itens aqui Que eu não preciso mais Toma O ferro aqui A terra aqui Tocha Só o que eu preciso Mas eu vou botar o galho aqui Essa madeira aqui E essa picareta aqui Eu só vou usar de algumas coisas Tipo essa espada eu não preciso O escudo eu vou precisar E uma tocha Por que? Eu vi que tinha outra Tipo outra caverna Gente Eu acho que tem outra caverna Ou eu tô muito ruim de vista Mas bora ver Mas bora ver Caraca se não tiver outra caverna Eu vou ficar muito triste Aqui já escureceu? Não Tá tranquilo ainda Só quatro ferros Tá difícil gente Tá difícil a situação Ó amesquinho Ó Guerreira Um escudo ainda ó Parece muito mais que é uma guerreira Bora dormir Que já tá de noite Ó O combustível Dá pra ver Lizidamente Que já tá quase escurecendo E não deixa dormir Ó bairro Ué Resolve esses bug Meu Pra dormir Ponto de evocação definida Você não pode dormir A noite Eu posso dormir a noite Ó Mésculo Tá Poxa velho Eu só quero dormir E deixa dormir Isso Finalmente Agora gente Agora eu vou minerar Se tem E ninguém vai me impedir Enquanto o ferro E eu deixei o troço No baú Eita Bicha Deixa eu pegar aqui O graveto Vou fazer a picareta Gente Uma assim a picareta Eu preciso da picareta Para minerar mais rápido Ou seja Não a picareta de pedra Mas sim De ferro Para minerar mais rápido Eu vou levar Essa madeira aqui também E no caso Eu ficar preso em algum lugar E não ter pedra Ou madeira Bora aqui Explorar o nosso mundo Para achar outra caverna Que eu acho que tem Eu não sei Eu não explorei isso Só estou gravando agora É sério Eu não explorei Aqui foi a caverna Que a gente achou Isso só parece Numa ilha Mas não é uma ilha Aqui ó Outra caverna Aqui ó Olha aqui Espera o carvão Ou ali Eu tenho espaço Alguém Afan E o caverna para cá Eu não vi Que tinha caminho Aí eu explorei Esse lado Não acredito É a mesma caverna Só que tem outra entrada Oh Que inútil Viu Odeio caverna Assim Aqui Tá cá Bora subir Vamos ver Se tem outras cavernas Por aqui Nesse mundo Gigantesco Se eu me perder É só eu ir pro caminho Ó Da areia pra lá Tem ovelhas aqui Tem flor Tem água Mas não tem Não tem Numa coisa aqui gente Não tem Nada Literalmente Não tem nada Só uma planície Não tem caverna Só tem aquela Que não tem Muitas coisas E se eu acabasse pra baixo Não Essa é a única regra Que você Não tem que Que você tem que seguir Senão você morre Essa é a regra do Manipar Eu não vou acabar pra baixo Eu não vou acabar pra baixo Eu vou acabar Dois por dois Quero ver se tem uma caverna Gente Tem uma caverna aqui Ó Tô vendo zumbi Tô vendo bruxa também Tem o que aqui Velho Botar tocha Tem o que aqui Um zoológico De monstros Foi um grande perigo Se tivesse uma lava aqui Eu ia morrer Digitamente Não tem nada Só tem pedra Descer mais Tá feito Vou botar tocha Não é? Vai iluminar Vamos descer mais Vocês tão ouvindo Gente Sério Eu tô ouvindo Vocês tão ouvindo agora Zumbi Eu tô ouvindo zumbi Isso tá bem aqui Se eu tô com um percebimento ruim Eu vou cair numa lava Ah Mosquito chato no ouvido Vocês não tão ouvindo Porque Eu tô em casa Tem muito mosquito aqui Sério Eu não vou encontrar nada Então Por que que eu cavei? Não achei ferro Não achei calabão Que geração de mundo é essa Velho Que não tem nada Literalmente Ah Desisto Gente Eu vou subir Não tem nada Pra baixo Eu queria ser Aqueles exploradores Que exploram Não Tem alguma coisa Tem uma caverna Tem aquilo Tem isso Eu cavei diretamente Para baixo E não achei Nada Não Diretamente Era pra ser uma aventura Legítima Era pra ser uma aventura Divertida Eu explorando Cavernas E ainda Todo dia Que problema Não tem caverna Pra lá É só um De nada Eu tô ouvindo Vocês tão ouvindo Vocês tão ouvindo Bruxa Eu tô ouvindo Bruxa Eu tô ouvindo Esqueleto Mas eu não tô vendo Não tem nada Absolutamente Nada Aqui Vamos mudar O título de vídeos E vou Pro oceano Será que tem alguma coisa A gente faz A gente faz Pro oceano Vou deixar aqui Pra eu afogar teu corpo Viu Não tem nada Sério Eu tinha que nascer Em um lugar tão ruim Assim Tipo Literalmente Não tem nada Interessante Pra fazer esse vídeo Então O título é Caça em ferro E não tem nada Interessante Pra fazer Eu tenho uma caverna Mas eu vou morrer Afogada Eu vou morrer Afogada Se eu for pra lá Eu vou morrer Afogada Amém Olha Eu vou fazer a diferença O título vai ser É Estudando Não É Vendo as planícies E achei uma pirâmide Do desenho Era sempre assim Velho Ai Vamos ver aqui Ao redor Se tem com o moço Se tem com o moço Se tem com o moço Queria ficar com o ferro Mas Tá muito Difícil Tô ficando com fome Vamos voltar pra casa É legítimo Não é só uma ilha Uma ilha Deserta Sem nada Pra fazer Isso É aventura Não Não Isso é a pior Dos artesas Que existem Nesse mundo Vamos mudar Um pouco o vídeo Vamos Vamos construir uma casa grande Pra gente Pra mim Porque eu não aguento mais Essa casa pequena E muita Muito Negoçada Vamos fazer aqui Vou fazer aqui Uma casa um pouco maior Talvez É Vocês tem que mandar nos conversar o que eu faço Gente Porque literalmente isso parece uma ilha Deserta Sem nada pra fazer E não tem mods E não tem mods aqui com o Minecraft Survival Que eu vou fazer Caçar ferro Depois Caçar diamante Pra depois Pra depois Assim Conseguir Netherite Fazer o portal do nether Conseguir Netherite Faz toca Com os pilhetes Zerar o Minecraft É isso Minecraft Survival Entendeu Só que literalmente Não tem nada pra fazer Vamos mudar o tempo no vídeo Vamos explorar o mundo Bom Na terceira gente Vamos explorar o mundo Tá Hoje Estamos focadas em minerar Mas quando não tem nada Literalmente Nada Eu vou cavar para baixo Eu vou descobrir a regra do Minecraft E vou descobrir Por quê? Porque eu sou muito inútil Então eu vou fazer o quê? Vou fazer Isso Adeus muito cruel Eu vou cavar diretamente para baixo E eu não tô nem aí Não sei o que tem embaixo Não quero saber E vou cavar diretamente para casa Vem aqui na minha casa Ah, você quer que eu faça o quê? Cava direto para baixo ali na rua E se aparecer um monstro Querem me matar? Vamos esquentar aqui o ferro E quando esquenta o ferro Eu vou dar nossa investigação Vamos passar direto para baixo Tudo Perfeito Nasgui pedra Só que eu não quero pedra Eu sou muito burra, né? Eu preciso de comida Sem comida eu não sobrevivo Cadê? Eu sou muito burra, né? Eu sou muito burra Cadê? Comida? Dá comida aí Vou levar Para parar de se trovejo E depois, gente Eu vou cavar para baixo Só isso Porque não tem outro jeito de fazer Vou cavar diretamente para baixo Com as minhas carnes Para poder comer, né? Estou fome Vou levar para mais Bora, bora, bora Achei uma caverna? Não 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 Você que tinha achado uma caverna Você ainda está no buraco Como é que eu vou achar uma caverna no buraco? Eu pensei que eu já tinha caído em uma caverna, sabe? Ficou tão escuro Bora Ela está aqui Bora Descendo, descendo Vamos escravar Estão procurando uma caverna Gente, eu vou cortar aqui E quando eu aparecer em uma caverna Eu digo para vocês Gente, eu achei um monte de neve E eu acho que é bom saber Mas eu vou deixar isso por Para o outro episódio Porque o vídeo já está meio longo E talvez possa cortar o YouTube Então, tchau E o segundo episódio Eu não fiz literalmente nada nesse vídeo E eu estou